E aí galera, Alexandre Leps aqui, vamos enfrentar a Arctempery de Vulcana No solo Ela já tá logo ali embaixo, opa Apertei o item errado, que maravilha hein Pegar ali logo uma pedrinha Chegar perto dela aqui Aí, caiu Vamos bater aqui o quanto der né A gente está sem os buffs ainda Pronto, buffs na mão Só pegar uma pedrinha agora pra bufar o nosso inseto E vamos ficar sempre perto dela Sempre perto dela E aí E aí E aí Cuidado Com esses ataques De frente Que eles estão bem apelões Tenta nunca ficar de frente com a cabeça dela Tá bem apelão mesmo Gritou ali Fugiu ali Fugiu Ué Tá bugada fia Decide aí pra onde você vai Não usamos as pedras né Vamos ver se ela volta pra cá no final A gente usa as pedras na cabeça dela Ó Esse ataque aí É dureza Caiu pedra pra todo lado Já tá brava né Já tá brava Tentar pegar os buffs mais brevos possível Pra gente conseguir Falta só o da perna agora E vamos cair dentro Ficar colado nela Sempre próximo Sempre colado nela Colado nela Batendo Colado Bom tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Montou Derrubar Derrubar Acho que vou ter que aproveitar esse tempo aqui pra Afiar minha arma Infelizmente Não que eu quisesse Mas Foi Cuidado Colado nela Colado nela Opa Tomei um Sai de perto Vai pra perto dela Muito cuidado Fica perto dela Aí Pegamos o buff 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 É o inseto Também Sai da linha De frente Ai Muito cuidado nessa hora Manto Bora bater Aproveita pra bater Ok 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 Joga na parede. Joga na parede. Ali de cima. Joga na parede. 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 Segura Eita Ataca, 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 ataca Vai, vai, vai Ah, derrubou Droga Preciso Cadê uma pedrinha? Um, dois, pelo menos ativar o agitador novamente Ah, derrubou Ai, mano Senhora da badia Vou pegar uma Não sei como é que eu tô de item aqui Doce Pega Aquele dano lá do início As pedras, né? Fez uma falta Um pouquinho de falta, né? Quem sabe no final a gente não consegue jogar as pedras nele Um pouquinho Fui, Xiu Ah, agora Pra ele foi, mano Ali pra baixo Agora dá pra gente jogar as pedras nele Aê, garoto Ah, pouquinho que você fica de frente Se esse dá mal Caiu? Tamo sem o buff bem agora, mas Vamos bater, né? Tamo sem o buff, mas Preciso do buff da perna dele Aí Vamos colar nele Caiu, mano Ficou bravo Aê, garoto Ah, moleque Ah, moleque Dona Capcom Tá aí a build, meus amigos Ok Os aumentos Também Beleza Tá aí Tá aí pra vocês Bilhão Bilhão Bilhete de vilcana Bilhete de vilcana Bilhete de comissão de pesquisa Ah, bom É bastante coisa boa Uma joia Curtividade ruim Mas Tá bom Valeu, gente É nóis Fui